Semana da Criança com a Sésamo! Vamos brincar! Oiê! É o mundo tão animado! Vem aí! A Semana da Criança com a Sésamo! Oba! 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 Nós vamos brincar, aprender juntos um montão de coisas! Vai ter músicas, desafios, brincadeiras... Vai ter muita coisa legal! Você não pode perder! Semana da Criança com a Sésamo! De 12 a 18 de outubro, sempre às 10 horas da manhã, no canal da Sésamo no YouTube! Papai! Mamãe! Eu não quero assistir a Semana da Criança da Sésamo!